E aí beleza? Aqui quem fala é o Muka trazendo pra você mais um vídeo da nossa série de informações sobre o Forza Horizon 4 que a gente discute durante as nossas lives aí da Twitch. Lembrando aí pra quem não sabe, eu já sou parceiro da Twitch, foi muito rápido, eu consegui essa façanha aí. Se você quiser me acompanhar, correr comigo, é só aparecer lá na Twitch, o meu nome da Twitch vai estar aparecendo na tela aí pra você. É só digitar lá e seguir e participar dos nossos eventos, beleza? Primeira informação que eu quero trazer aqui pra você é que esse final de semana, no domingo, os desenvolvedores, o suporte do Forza Motorsport, Forza Horizon, informou que eles estão cientes do problema que está tendo no servidor, né? Essa informação eu já havia trazido, acho que há uns um mês atrás, depois daquele lançamento da DLC da Hot Wheels e a entrada do Forza pra Steam, o Forza Horizon. Eu acho que o Forza Horizon entrando pra Steam, eu acho que esse não é o problema, porque eu acredito que o jogo só está sendo vendido na Steam e o servidor é o mesmo. O problema aí deve ser algum erro que os desenvolvedores fizeram lá no lançamento dos carros da Hot Wheels e acabou prejudicando em alguma coisa relacionada ao servidor. Eles disseram que estão analisando, fazendo a investigação do que pode estar acontecendo. A gente, pela nossa experiência de jogando todos os dias o Forza Horizon no modo online, a gente descobre que geralmente quando entra algum gringo na sala, acontece esses problemas. Se você der uma olhada no mapa aí, está todo mundo com a bolinha verdinha. Isso quer dizer que todos que estão correndo aqui comigo são o pessoal aqui do Brasil que está fazendo parte das lives que eu faço na Twitch. Aí quando entra algum gringo, aí demora muito pra carregar o modo online. Então, eu acredito que é isso. Eu acho que eles vão investigar esse conflito que está tendo de servidor. E tomara que resolva isso essa semana, porque está muito, muito chato. Eu estou até pensando em criar outra conta pra começar a zerar o Forza Horizon até resolver esse problema aí. Vamos para mais uma corrida online aqui no Forza Horizon 4 e falar sobre mais um possível vazamento que revela que o Forza Horizon 5 vai ser lançado aí no mês de setembro. O pessoal quer muito o Forza Horizon 5 esse ano. Eu acho que quem merece ser lançado esse ano é o Forza Motorsport novo, porque o Forza Motorsport 7, pra quem está jogando desde o lançamento, já está bem saturado. Ele saturou mais rápido do que o Forza Motorsport 6 e o Forza Motorsport 5. O 7 está muito saturado, cara. Precisa melhorar, mas assim, não tem como melhorar mais, né? Já tem muito tempo que não tem atualização, então eu acredito que um Forza Motorsport novo aí seria muito, muito bom. Acho que o Horizon 4 ainda consegue segurar a onda aí por muito tempo. Olha só, uma comunidade aí da Hot Wheels, ela revelou três fotos de um Corvette, uma Mercedes e um Porsche. Esses carros, a data de lançamento deles está prevista para o mês de setembro, que é bem próximo aí do lançamento do Forza Horizon 5, né? Que seria, se fosse lançado o Forza Horizon 5 lá pro mês de setembro, mês de outubro. Então o pessoal está ligando essa informação, esse lançamento desses novos carrinhos aí da Hot Wheels, edição Forza, com o possível lançamento de um novo Forza Horizon. Então é uma informação que até é interessante, né? Eu não sei se, eu não sei se você sabe também, se você sabe, deixa aí nos comentários, se quando lança um carrinho da Hot Wheels novo, ou quando lança um Forza Horizon, se lança os carrinhos da Hot Wheels juntos, ou bem próximo ali. Eu não estou sabendo dessa informação, o pessoal está ligando essa informação a isso. E até a galera está falando que como a temática ali está meio deserto, o pessoal já está ligando ali com o México, né? Então o pessoal também não está descartando a possibilidade do Forza Horizon 5 ser lançado aí no México. Pelo menos a gente não vai ter um inverno chato, né? Se for lançado lá. Vamos para mais uma corrida no modo online aqui no Forza Horizon 4, e eu vou passar a informação aqui que o pessoal compartilhou lá no Discord, uma reportagem aí do Windows Club, que eu achei muito clickbait. Essa aí eu não engoli não, mano. Falando que o trailer do lançamento do Xbox Série X, tem uma parte lá, eu vou mostrar a foto aí, que mostra um Koenigsegg andando no meio do nada, né? Aí o pessoal está dizendo que olha o possível lançamento do Forza Horizon 5. Mano, eu achei nada a ver essa informação que o Windows Club compartilhou. Eu acho que o pessoal às vezes quer encher uma linguiça, né? Aí eles inventam essas informações, nada a ver. Foi em 2019 o lançamento do Série X. Aí é tipo aquele vídeo do Forza Motorsport novo, do lançamento. Cara, aquilo ali é só um clipe que os caras fez lá no computador. Aquilo ali não é jogo, não. Ali não tem ninguém controlando nada, não. É só... é um clipe, apenas isso. E os caras falando que aquilo ali é tipo... tem a ver com o lançamento do Forza Horizon 5. Aí o pessoal já começa a comentar. Olha, foi no meio do nada que o Koenigsegg estava passando ali. Eu acho que ali é o México, não é? Mano de Deus, tem uma galera que frita demais. Não pode acreditar em qualquer informação. Essa aí eu não engoli de jeito nenhum. Eu prefiro acreditar mais no rumor da Hot Wheels. Vamos finalizar falando um pouco sobre o Test Drive, né? Que talvez pode chegar esse ano. O pessoal pergunta aí muito se ele vai bater o Forza Horizon, se ele vai conseguir brigar de igual para igual com o Forza Horizon. Na minha opinião, não dá pra gente saber. Porque a gente tem um Need for Speed que sempre é lançado aí. E é um jogo excelente em termos de customização, som de carro. Mas na hora de jogar, a gente sabe que o jogo é rumo, né? Só o canal grande que é patrocinado pelo Need for Speed que tem uma relevância grande, né? Agora a gente sabe que o Forza Horizon sempre, sempre está em alta. Agora o Need for Speed estourando aí um ano, oito meses aí, já acabou. Já acabou aquela relevância, aquela alta dele. É só pesquisar na Twitch, no YouTube, como é que é com os criadores de conteúdo. O que eles estão trazendo a respeito do Need. Você vai ver que tem pouca gente assistindo, pouca gente acompanhando já o Horizon lá em cima. Então, para o Test Drive, na minha opinião, ser um jogo de sucesso igual fosse o Horizon e durar esse tempo todo, ele tem que ter uma boa física. A gente sabe que quem vai fazer a física do Test Drive é a KT Racing. Ela desenvolveu, ela que faz a física para o V-Rally, WRC, Fórmula Truck, elas trabalham em conjunto com esses jogos. Se você já jogou algum desses jogos, seja sincero. O que você achou da física desses jogos? Deixe aí no comentário, se é no mínimo aceitável. Eu achei o WRC, acho que eu joguei o oito. Eu gostei, achei uma física interessante sim. Pode ser que seja um jogo legal. Pode ser que tenha algumas modificações para deixar um pouco mais arcade, né? Porque esses jogos que eu falei aí são mais para o lado da simulação. Então, na minha opinião, o que vai determinar se vai ser um sucesso ou não vai ser a física. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.